lado mesmo. Nossa, o monitor tá travando, Will. Monitor tá travando. Aí, 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 vou pro outro lado. Nossa senhora. Salve, salve, galera. Aqui é o Alves e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Eu Sou Um Peixe, certo? Então bora lá, vou explicando pra vocês conforme for jogando. Ó, a gente é esse peixinho, certo? E a gente nada segurando aqui os botõezinhos aqui, ó, belezinha, vai nadando, tem a câmera e aqui ele gira o boneco pra onde a gente quer ir, quer descer, quer pra baixo. O que acontece é que a gente tá muito cansado e de saco cheio desse, desse mar aqui, mano. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos dar um valer, vamos viver aventuras por aí, certo? E aí, o que que a gente faz? A gente vai praquele globo ali, que eu não sei o que que é. Globo brilhante. Olha o peixão que tá ali, velho. O peixão é aquele ali. Deixa eu tentar chegar perto dele. Vamos pro peixe. Nossa, tem outro peixe gigantesco ali. E aí, eu tentar chegar naquele lugar, nada mais é do que uma rede, talvez, de pesca, que nos aprisionou. Tá vendo? Nunca reclame do que você tem, que senão pode ficar pior, galera. E agora a gente tá nesse aquário, bendito aquário, cara. O que que a gente tem que fazer? Voltar pra casa, velho. É só isso que a gente tem que fazer. A gente vai se mexendo dentro do aquário, tentando fazer o caminho de volta pra água, cara. Porque eu não quero ficar preso aqui nesse aquário, cara. Mudança de plano, foi uma má ideia. Foi uma péssima ideia querer dar um rolê, velho. O mar tava tão bom. Ai, meu Deus. Vamos mexendo, vamos saindo, vamos indo. Tentar. Cuidado que a gente não pode quebrar, galera. Uuuu! Não! Só fui falar. Só falei. Não ir pro lado errado. Vamos descer aqui. Pega! Nossa, derrubou um monitor ali que foi doido, velho. Beleza, beleza. Pra cá. Só que o bicho dentro do aquário, ele vai balangando, ele vai balançando, tá ligado? É difícil controlar, galera. velho. Ó, a gente tá em cima do prédio, certo? A sorte nossa é que tem algumas coisas aqui que podem nos ajudar. Passa, 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 passa aqui. Aí, boa. Tá, vamo ver aonde que a gente pode ir. Ali, 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 calma. Aqui não, aqui, 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 aqui tem um colchão. Vamo, vamo pro colchão. Colchão, vamo pro colchão, vamo pro colchão. Ai, ai, não, 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 pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, se a gente vai quebrar tudo. Nossa. Seria muita sorte se não fosse. A gente tem que tentar cair no colchão, cara. Vamo lá, vamo lá. Eu só passei essa fase só, hein, galera. Ó, 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 pronto, 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 calma, 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 trama. Agora, pra onde a gente tem que ir? Vê. Tive é chegar lá no marzão, lá, ó. Fala, fala lá. Eu não lembro direito onde que é isso aqui. Acho que é pra ir pra lá. Isso. Deixa ele do jeito certo e aí você vai mexendo as as coisinhas. Não, 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 pra cá, 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 pra caraca, mano. Mas o que que era aquilo? Peguei alguma coisa ali que eu não sei o que é. Um pouquinho mais de sorte onde você cai no varal, véi. Ah, aí, 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 boa. Boa, 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 galera, boa. Vamos conseguir descer no checkpoint. Calma aí, calma, 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 calma pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, isso. Ah. Desce. Isso. Pronto. Vimos. Outro lado agora. Beleza, chegamos no primeiro checkpoint. Tá bom, tá bonito, hein? Agora a gente tem que achar outro caminho que eu não sei. Ah, acho que acho que achei já, hein? Naquele outro, naquele outro fio ali, véi. Vamo ali, ó. Vi que tem um fio aqui atrás, aqui, ó. Certo. Ah. Não, não, mas não é por aqui não, não é por aqui não. Dá a volta. É difícil, galera, tem que escolher o lugar e aí a hora que você tá virado pro lugar certo, você dá umas abadada aqui, ó. Não, dá uma rabada aí, não sei como que chama isso, mano. Dá umas nadada doido, sabe? E aí vai, vai, vai direcionando o globo. Meu Deus, é pro outro lado. E aí. Aqui, ó. Tem que seguir o checkpoint. Checkpoint mostra o caminho, tá ligado? Checkpoint. O que é isso? Isso. Boa. E agora tem que pegar esse fio aqui, mano. Aqui. Fio, 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 fio nossa senhora acaba vomitando aqui dentro aqui mano e as pronto calma 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 cara quase que eu passo aqui mano agora eu tenho que descer aqui cara aqui vai ser difícil descer hein galera pra ver se consigo aqui mano eu achei um peixinho achei um peixinho mano ae ai 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 nossa nossa quebrou mas não quebrou oxi bugou oxi o jogo bugueou quebrou mas não quebrou ai 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 nossa passou mesmo em cima velho não entendi aqui aqui o lance aqui galera é sair correndo velho não tem boi não cara o negócio é sair correndo aproveitar o embalo vamo lá 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 vai 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 Ai, 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 ai. Cadê a água? Cadê a água do bagulho? Caraca, vocês viram que sumiu a água, velho? Ai, meu Deus. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Aqui não vai estacionar carro nenhum, então tá tranquilo. Olha o marzão. Olha o marzão aí na nossa frente. Essa aqui foi fácil, né, galera? É que eu já tinha passado essa daqui. Mas a próxima eu não passei, não. Então vamos lá pro mar. Vamos voltar pro mar, pro nosso habitat. Segue o caminho do Chaka Point. Que é o caminho certo. Que delícia. Nossa, mal posso esperar nadar, nadar nessa agulha geladinha. Que delícia. Ah! Yes! Conseguimos. É, pegamos três estrelas, tá bom até. Caraca, velho. Tá longe pra cacete, velho. Meu Deus do céu, galera. O mar tá lá. Nossa, nem sei onde tá o mar, mano. Nossa, tá longe pra caramba. Vamos lá. Esse aqui eu nunca passei, cara. Nunca joguei, na verdade. Ó. Passa por trás, por trás, por trás. Vai, 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 vai. Vamos aí, mano. Caraca, quem foi que colocou esse monte de coisa aqui em cima, mano? Oh, meu Deus. Me ajuda o peixinho. Me ajuda o peixinho. Me ajuda o peixinho. Me ajuda o peixinho. Me ajuda o peixinho que tá doente. Ui. Ui. Boa. Jogar pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eita, pegou na beiradinha. Pronto, já descemos. Primeiro passo foi dado. Pega o checkpoint aí. Pega o checkpoint aí, meu filho. Tomei. E agora? Como é que a gente vai conseguir subir aqui? Não entendi. Ah, essa escada? Não, não dá pra empurrar ela. Acho que a gente não pode subir. A gente tem que entrar meio de lado, eu acho. Caraca, vai ser difícil, hein? Ih. Vai ser meio de lado mesmo. Nossa, o monitor tá travando, Will. O monitor tá travando. Aí, 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 aí. Vou pro outro lado. Nossa Senhora. Vou tentar. Vim daqui de cima logo, ó. Vou nem descer lá embaixo. Ah, 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 ah. Iniciei o level e já fui lá de cima, mano. Só ligeiro, só o peixe. Ai, como é bom ser peixe. Ela tem que descer por ali, será? Eu acho que sim. O checkpoint ali é um checkpoint. E olha as bandeirinhas vermelhas, galera. As bandeirinhas vermelhas são checkpoints. Ai, elas têm, elas... Nossa, tem... Meu Deus. Então, o que acontece? Indo pro checkpoint, você tá indo no caminho certo. Vamos lá, vamos lá. Não, eu vou pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado. Meu Deus, eu nem vim pro outro lado. Ai, ai, ai. Eu tô indo pro outro lado. Eu quero ir pro outro lado. Eu tô indo pro outro lado. Puts. Nossa. Calma, calma, calma. Vira pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deu certo, deu certo. Chegamos. Olha que delícia essa piscinona aqui. Ah, não acabou ainda? Ixi, não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Ai, meu Deus do céu. Que câmera lazarenta? Por que eu abaixo? Ó, vou ser puxado por aqui, hein? Ah, tem que ser pra baixo. Vai, 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 vai. Yes. Eita, caraca. Eita. Nossa, só batendo a cabeça do bichinho. Eita, mano. Não acabou ainda não, velho. Nossa, agora ficou perigoso, hein? Tô parando aqui, esse pai. Olha que... Ai, meu Deus. É muito difícil de controlar esse bichinho. Aí. Tem que sair? Como que eu vou sair? Caramba! Caramba, que sorte. Consegui. Cadê? Quanto lixo, cara. Tô no esgoto mesmo, cara. Esgotão mesmo. O que que é aquilo ali? Esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Eu não sei o que que é, mas eu vou pegar. Ah. Desce. Ela sobe. Milhão. Sobe um milhão, 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 milhão. Caramba! Desce. Beleza. Deixa eu arrumar a câmera aqui, porque pelo amor de Deus, viu? Hoje eu fiquei câmera difícil, velho. Meu amigo, que difícil. É mais difícil controlar a câmera do que qualquer outra coisa. Não, não quero dar feedback, não. Ah, pegou. Beleza. Consegui. Nossa, eu não sei nem o que que é aquilo. Vou pegar. Tem outro ali, ó. Vamos acertar. Peguei. Passei pro outro lado. Boa! Tô indo, tô chegando. Ah, tem que passar ali no checkpoint. Passei, passei, passei. Ah, não passei. Ai, que isso? Sai daqui! Meu Deus do céu! Não work! Meu Deus! Minha nossa, sai daqui, mano! Nossa, ferrou. Ferrou muito. Ah, eu vou morrer, mano. Ah! Yes, 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 yes! Consegui, consegui, consegui. Deixa eu passar aqui. Não, não, não. Aí, 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 boa, boa. Caraca, difícil, velho. Nossa, lá vamos nós de novo. Batendo ali a cabeça, velho. Batendo a cabeça. Meu Deus! Nossa Senhora! Tubulação gigante, velho. Vai jogar ali no mar. Vai jogar ali no mar. Vocês estão sabendo, já. Ixi, ixi! Ixi, mania! Jogou dentro do carrinho, velho. E agora? Meu Deus, cara! Tá bom, vamos lá! Nossa, é difícil de ver, velho! Mano! Preciso bater aqui, mano! Aê! Porra! Fiquei que não ia dar, velho. Vamos lá, vamos no carrinho. Que doideira, velho. Porque aqui, galera, você não controla o boneco direito, sabe? Eita! É pra ir pra ele? Vamos lá. Vai carregar a gente? Será que não é pra ir pra ele? É, né? Pega nóis! Ih, não é não, velho. Não é não. Não é não. O cara fez pouco por causa da gente, mano. Caraca, se eu viesse um peixinho vindo pra cima de mim com... Dentro de um carrinho, velho, ia ficar muito... Muito... É... Ia ficar muito bolado, velho. Vamos lá. Ixi, agora ele quer vir pra cima da gente. Ah, vambora, vambora, vambora. Tá vindo atrás da gente? Tá vindo atrás da gente! Vambora, 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 vambora. Vai, peixinha, vai, peixinha, vai, peixinha. Nossa, vamos descer com tudo aqui, mano. Nossa senhora, vai cair tudo aqui, mano. Meu Deus, as pedras, as pedras, as pedras. Onde é que é pra ir? Pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos, vamos indo, vamos indo. Ei! Ei! Ei, o quê? Ei, o quê? Ei, o quê? Você não quis me pegar? Agora tá querendo me pegar agora. Vai, 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 vai. Não para não, não para não. Ah, caraca. Pegou! Nossa! Que que é isso? Vai, 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 vai pra esse lado. Vai, 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 vai. Cai, não, cai, não, cai, não. Cai, não, cai, não, cai, não, cai, não. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Nossa, pro outro lado, pro outro lado, total. Ai, 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 não, maldito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lado, pro outro lado, pro outro lado. Vai, 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 vai. Lado, aqui, 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 aqui. Oh, meu deus, oh, meu deus, oh, meu deus, oh, meu deus. Ah! Ih, o bicho tá bem embaixo da gente, velho. O bicho tá bem na nossa frente, velho. Vai, 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 vai caraca que difícil bom galera mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo galera ai caramba próximo vídeo galera bom galera próximo vídeo a gente vai tentar passar essa fase aqui ó promete meu Deus do céu vai ser sinistro galera então já deixa o seu gostei já deixa o seu like se inscreve no canal no próximo vídeo a gente vai tentar passar essa fase aqui vai ser terrível meu Deus a gente tá numa boate olha o tanto de gente que tá ali meu Jesus certo galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal deixa o seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço e valeu